Tcharam! Oi gente maravilindas! E aí, como é que vocês estão aí? Então, se você chegou agora e não me conhece, eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar uma peça maravilinda que toda dona de casa sonha e tem. Agora, responda aqui embaixo. Você tem, porque gente, eu não tenho. Sabe aquele ditado que diz assim, casa de ferreira, espeto de pau? Então, e hoje eu vou ensinar pra vocês, olha que coisa mais linda! Agora, esse avental pra cozinha. Deixa eu dizer outra coisa pra vocês, tá? Pra você que é iniciante, então, essa peça aqui é maravilinda e fácil. Porque ela já vem assim, ó. Já vem toda arriscadinha. Então é assim, ó. Quando você comprar o painel, ele já vem assim explicadinho, tá? Aí é um kit cozinha. Aí vem um par de luvas, ó, um avental e dois barradinhos. Eu vou ensinar tudo aqui, tá? Então fica bem ligadinho. Pro forro, eu vou usar a sagem impermeável da loja Avemo Tecidos. Rose, por que a sagem impermeável? Gente, é caso vim a bater água, não suja, tá? Porque não tem coisa pior do que você sair da cozinha toda molhada e toda suja. Ninguém merece, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês os outros tecidos que você encontra também lá na loja Avemo Tecidos. Cada estampa maravilinda, saja digital, tá? E olha isso. Pra você fazer bolsa, pra você fazer mochila. Deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês. Peraí, ó. Olha essa aqui, gente. Tá vendo aqui? Então, todas essas e outras estampas você encontra lá no site da loja Avemo Tecidos. Agora, corre lá e não esquece de usar o cupom, tá? Maravilindas. Oi, gente maravilindas. E aí, como é que vocês estão, hein? Então, eu vou ensinar pra vocês o kit cozinha Avemo Tecidos. Onde eu vou ensinar o primeiro vídeo, esse lindo avental. Depois, essa luvinha. E esse pano de prato maravilindo. Então, vai ser o primeiro vídeo, o segundo vídeo e o terceiro vídeo. Então, anota aí pra você não perder. Eu vou deixar todos os vídeos aqui embaixo, tá? E o tecido que eu tô usando é do kit Avemo Tecidos. Ó, não esquece de usar o cupom maravilinda, tá? Pra você ter o desconto. Bem, e agora vamos deixar de conversa e vamos fazer. Ó, então, gente. Deixa eu dar uma dica pra você, ó. Quando você cortar, você não corta em cima, tá? Ele vem pra você cortar em cima. Mas eu gosto de deixar aqui, assim, ó, a margem de costura, mais ou menos, ó, de um centímetro. Tá vendo aqui? Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você deixa aqui a margem de costura de um centímetro. Deixa eu mostrar outra coisa aqui também, ó. Essa parte aqui, você pode fazer a aplicação, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou recortar aqui. Ó. Tá vendo? Eu vou recortar todas as partes e mostro pra vocês. Ó, prontinho, gente. Aproveitei e recortei logo todo mundo. Tá vendo aqui? Aqui vai ser a luva. Ó. Não apliquei, você só recorta depois, tá? Porque vamos colocar o termocolante aqui, ó. Pra depois recortar aqui em cima. Isso aqui é a do barradinho. Então, ó. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. E agora, a do... Do avental. Tá vendo aqui? Ó. Aqui são as faixinhas. Como é que você vai fazer na faixinha? Vem 4 faixinhas. Você vai unir aqui, ó. E vai passar uma costurinha. Tá vendo? Fazendo essas faixinhas. São 4. Vou separar aqui, ó. Aí, agora, o forro. Como é que vamos fazer o forro? Isso aqui é a saja impermeável, tá? Eu vou colocar o direito, assim, ó. Pra cá. Deixa eu abrir aqui. Ó. Ele mesmo já vai servir de molde, tá? Você vai pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E vai riscar em cima. Prontinho, gente. Você vai pegar aqui, ó. Pelo avesso, tá? E vai pegar o seu avental. E já vai servir de molde. E você vai aqui, ó. Você vai riscar em toda a volta, ó. Você risca e depois você recorta. Ele já vai servir de molde, tá bom? Então, eu vou recortar aqui e mostro pra vocês. Ó. Prontinho, gente. Recortei. Chegou nesse resultado aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Direito com direito, né? Ó. Pego aqui direito com direito. Ó. Tá vendo? Eu vou usar assim. Mas, antes, eu vou colocar as faixinhas, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Então, gente. Aí, agora, vamos fazer as faixinhas. Aqui, eu já dei uma adiantada. Tá vendo aqui, ó? Já costurei, virei, fui no ferro e rebati. Como é que você vai fazer? Ó. Presta atenção que essa dica é uma dica de diamante, tá? E se esse vídeo gerou conteúdo pra vocês, não esquece de curtir, comentar, compartilhar aqui. O que é que você achou dessa dica? Isso aqui você vai levar pra vida. Então, você vai pegar aqui, ó, a sua faixinha e você vai pegar, ó, a auréola do tecido. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é da Avimor. Então, aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar aqui dentro e você vai pegar aqui, ó, e vai costurar. Agora, livrando essa faixinha, tá? Ó, essa tirinha aqui. Então, vamos lá, ó. Pega aqui, ó. Gente, isso aqui é uma mão na roda. Você faz várias faixinhas assim, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Retrocesso. Ó. Pego aqui assim, ó. E ponho essa faixinha aqui dentro. Ó, livrando a faixinha. E vou costurar aqui, ó. Até o final. Livrando sempre a faixinha, ó. A faixinha tá aqui dentro. Lembrando que ela tem que sair aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, aqui, ó. Vou costurar. Agora, olha isso. Aí, aqui, ó. Você vai puxar. Olha como é simples. Arruma aqui direitinho, ó. Faz logo os cantinhos aqui, ó. E aqui, você puxa. Olha isso. Olha que coisa fantástica. Tá vendo? Rápido, rápido, fácil. E você pode fazer isso em qualquer, em qualquer tirinha. Aí, aqui, você tira aqui, ó. Arruma aqui direitinho. Se você quiser, você também pode jogar isso aqui pra dentro, ó. Joga aqui pra dentro. Ó. E passa uma costurinha aqui na bordinha. Ó. Joga aqui pra dentro e passa uma costurinha aqui na bordinha. Caso queira. Se não, é só você deixar assim mesmo. Aí, agora, eu vou no ferro, ó. Vou bater essa faixinha pra chegar nesse resultado aqui, ó. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Gente, passei uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? E toda a volta aqui, ó. Nas faixinhas, tá? Se você não quiser fazer essa costurinha, fica à vontade. Então, vamos lá. São quatro. Aí, agora, você vai pegar aqui, ó. Põe uma aqui. Ó. Aqui em cima são duas. Aí, você pega aqui assim, ó. Pega aqui, ó. Essa outra aqui, ó. E a outra aqui, ó. Tá vendo? Do lado. Ó. Assim, ó. Pra dentro, tá? Não pra fora. Pra dentro. Aí, agora, eu vou passar uma costura prendendo essas faixinhas. Ó, prontinho, gente. Passei as faixinhas. Aí, agora, vamos para o passo seguinte. Então, vamos lá. Deixa eu dar outra dica aqui importante. Quando você for costurar, você prende, ó. As suas faixinhas. Eu prendi aqui por trás, ó. Coloquei aqui um alfinetinho aqui, ó. Em todas as partes. Por quê? Porque, agora, eu vou colocar aqui assim, ó. Direito com direito, tá? E vou deixar uma abertura aqui embaixo, ó. Então, quando eu for desvirar, eu tenho que tirar todos esses alfinetinhos que ficaram aqui. Então, fica mais fácil quando você faz assim por trás, ó. Certo? Então, vamos lá. Isso também é dica de diamante, tá, gente? Porque você poderia colocar aqui, ó. E quando fosse, é, virar, ia dar um trabalho. E assim fica mais fácil. Certo? Então, vamos lá. Aqui é só você prender também, ó. Vem aqui. Porque facilita também a sua vida. Vamos prender. Ó. Direito com direito. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ó. E vamos prender. Eu vou colocar aqui, ó. Em toda a volta, tá? Só prendendo mesmo pra segurar, ó. Fica mais fácil, gente. Ó. Prontinho. Prendi todo mundo e vou deixar uma abertura aqui, ó. Mais ou menos de uma mão. Tá vendo aqui, ó? Daqui pra aqui. Aí, aqui eu não costuro. Aí, aqui, ó. Vou passar uma costura em toda a volta. Ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó. Ó, prontinho. Passei a costura em toda a volta. E agora, você tira aqui, ó. Tira todo mundo pra não se furar, não se machucar. Olha isso aqui, ó. Tá vendo como é fácil? Aqui, ó. Você pode dar alguns piques. Onde tem curvinha, tem que dar pique, tá? Ó. Cuidado pra não cortar a linha. Deu pique em toda a volta. E agora, eu vou virar aqui, ó. Tcharam! Ó. Faz as pontinhas. Ó. Fica maravilhido! Prontinho, gente. Aí, agora, eu vou no ferro. E vou passar uma costura aqui, ó. Em toda a volta. Prontinho, gente. Fui no ferro. Quebrei todas as costuras. Olha isso. Aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Contornando. Aqui, ó. Tá? Pra prender o forro. E aqui, também, aqui embaixo. Ó. Aqui é o forro. Tá vendo aqui? Esse tecido é impermeável. Olha isso. Ó. Vou jogar água. Tá vendo aqui? Ó. E aqui, ó. Tá vendo? Ó. Não molha. Tá vendo aqui? Então, pra cozinha, que a gente lidar muito com água, esse tecido impermeável é maravilhoso. Certo? Então, agora, eu vou passar a costura em toda a volta pra finalizar. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Ó. Vou passar uma costura aqui. Ó. Ó. E aqui, ó. Ó. Pronto. E o jeito aqui tá finalizado. Se você não quiser passar essa costura aqui, você não passa, tá? Mas essa aqui eu aconselho, porque aí fica bem... O forro fica bem agarradinho. Bem. E aqui tá finalizado. Pronto. 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 Pronto.